Maria Bonita Maria Bonita Maria Bonita Maria Bonita Maria Bonita Olha o tamanho do bolsinho seu Olha o tamanho dessa barriga surra Você tá gordinha Você tá cheio de gatinho aqui dentro Tá cheio de gatinho aqui dentro Tá cheio de gatinho Tá cheio de gatinho aí dentro Tem quase gatinho aí dentro Tem quase gatinho aí dentro Maria Bonita Gatinho 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 Que que você fez pra ter esse tanto de gatinho aí dentro Não responda Eu quero Maria Bonita Eu quero Maria Bonita Maria Bonita Eu quero molestar Gatinho Gatinho E aí Eu quero Maria Bonita Maria Bonita MAAAAAAA Maria Bonita Ah, 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 ah.